Bom pessoal, estamos em mais um vídeo de guerra, sim galera, estamos em mais um episódio de guerra E eu já tô muito atrasado porque eu tô começando depois E o porquê eu tô começando depois? Porque eu tentei fazer missão, galera, só que minha missão bugou na 34 Ela não tá passando da 34 E bom, eu refiz umas 10 vezes e não tá passando dessa missão aqui E eu morri Oxi Cara, deu nem tempo, mano Oxi Oxi Bom, eu comecei depois, mas Cara, eu tô bugado Vamos saber que eu tô no survival, mano Oxi Bom Ué Cara, eu não entendi, mano Comecei o meu vídeo já morrendo, velho Véi Bom, eu não tô entendendo nada Ué Mano Não entendi nada, tá ligado? Não entendi nada Ainda bem que eu não tava com o meu modo Cara Só quis começar o meu vídeo, velho Mano, que maluco Mano, esse cara é muito chato, velho Pô, esse maluco é muito chato Mano Tava iniciando o meu vídeo, velho Mano, eu tava iniciando o meu vídeo, mano Eu morri iniciando o meu vídeo, velho Ah, esse daí é injusto, galera Cara, eu simplesmente morri iniciando o meu vídeo, mano Bom Vamos tá, né, mano O cara pode tudo, né O cara pode tudo, né Se é contra ele, não pode Mas o cara pode tudo E eu buguei Olha aqui Buguei Foi eternamente o convite de vida Tá, mas não é isso que eu queria mostrar Então, vamos tirar aqui Queria mostrar o Son Goku, galera Bom, eu consegui fazer aqui o bagulho do Son Goku E eu não tô ganhando meu jutsu O Inei conseguiu me bugar, mano Legal, mano O Inei conseguiu me bugar, velho Aí, rapaziada Pelo visto, eu desbuguei, tá ligado Pelo visto, eu desbuguei, mano Só que eu queria ver um negócio, mano Eu quero ver aonde o Son Goku vem Eu ainda não testei ele Vamos ver Bom, o Son Goku vem na... Ah, vem aqui na cabeça Porém, ele não tá vindo o jutsu, cara Eu acho que ainda não é o lugar do jutsu dele de vir Cara, eu queria fazer os negócios de Ryuga Porém, eu não vou conseguir fazer, tá ligado Por quê? Porque se eu ficar aqui moscando Eu acho que alguém já vai vir me matar, mano Peraí, esse daqui é o Shibaku Tensei? É, esse é o Shibaku Tensei, galera Mano Isso que é tenso, rapaziada Eu tava iniciando o meu vídeo, velho Eu tava querendo iniciar o meu vídeo E tomei um kill, mano Morri de graça, mano De graça, de graça, mano Vacilão! Full de graça eu morri, velho Cara, o esquema vai ser eu pegar esse cara desprevenido E fazer a mesma coisa, mano Literalmente, eu vou tentar fazer a mesma coisa Vou ver esse maluco é desprevenido, filho Vou usar o jutsu Mano, talvez pode matar Não sei se ele vai morrer Não sei O modo dele é um modo forte, mano Porém, esse jutsu é forte, tá ligado? E aqui na Night Storm Tipo, o mais da hora não é modo forte O melhor é jutsu forte, mano E eu acho que ele me matou com jutsus Eu tenho 90% de certeza que ele me matou com jutsu Acho que não foi no hit Até porque eu não via eu tomando hit, tá ligado? E eu acho que eu também não tomaria hit kill Então, bom Eu tenho quase certeza que esse maluco Ele me matou, tipo, no jutsu, velho O tenso é, se eu perder esse meu sharingan, tá ligado? Meu hene sharingan Não hene sharingan não, né? Meu hene ghan supremo Eu acho que vai dar ruim, tá ligado? Aí eu vou ter que fazer um farms da hora Pra voltar pro game Só que bom Vou ter que achar esse maluco aí, velho Pô, mas... Sei lá, achei muito desnecessário, tá ligado? Achei mesmo que é um guerra, tá ligado? Mas, pô Achei que isso daí foi um pouco falta de empatia, velho Porque eu tava iniciando meu vídeo, mano Eu tava iniciando meu vídeo E não devolveu nem minhas deck block, velho Eu acho que se fosse o oposto Eu ia receber um hate, hein, mano Se fosse o oposto Eu ia receber um hate Se tivesse encerrando Ou começando um vídeo Eu ia receber um hate Mas, é Tem problema não, mano O cara já fica falando que o Kraser chora? Mano Tá, os caras não dropou nada? Ah, dropou sim Pô, ele pegou de volta os bagulho, velho Pô, ele pegou de volta os bagulho, mano Aí é triste, galera Ele pegou de volta Vou esperar ele voltar, mano Ele pegou de volta os bagulho Ele tinha cap, velho Ele tinha cap, mano Ele tinha cap, galera Caraca, aí é triste, hein Aí foi triste Mas ele tinha cap, mano Nossa, olha o tanto de ouro Vou pegar esses ouros aqui Calma Aí, 23 ouro Vou juntar pra fazer aquele bagulhzinho GG, galera 23 ouros Tá O que mais eu posso guardar? Guardar isso e guardar isso daqui Ó o Losh Mano, dá cap aí Eu quero cap Vai Não era que tinha cap, não? Mano, eu vi cap, velho Caraca, eu só queria cap, mano Eu jurava que eu tinha visto cap Deixa eu ver se tá com o Pablo Não Não tá com o Pablo também, não Caraca, eu jurava que eu tinha visto cap, mano Jurava que eu tinha visto cap, velho Tá, mas eles tem Eles tem um olho legal aqui, tá Vamos pegar e vamos guardar Beleza Já era, galera Tá o olho aí Ó o Pablo Tá, deixa o Pablo aí Pode pegar tudo aí, mano Não quero nada, não Beleza Ô, esse guerra aqui é bom andar com totem, galera Porque aí se estourar o totem, tá ligado? Eu vou e coloco outro modo por cima, mano Esse guerra aqui é muito bom andar com totem, galera Calma Cara, andar com totem aqui é muito GG Tá, beleza Eu tenho que ver se Se eu acho agora o Inê, mano Agora o problema vai ser achar o Inê Tem que ver se esse cara é no fundo do mapa Aí tem que tomar cuidado, mano Ainda bem que eles não sabem jogar Naruto Na Jedi, não, né Ainda bem que eles não sabem jogar Naruto Storm, mano Que é papo de um jutsu, galera É papo de um jutsu, mano Se os caras souberem jogar Storm É papo de um jutsu, velho Nossa, ainda tem jutsu mais forte que esse, galera Esse aqui é o da hora, tá ligado? Nossa, esse daqui é um addon muito bom pra explorar Mas eu queria ver as coisas novas que chegou, mano Eu nem sei o que chegou de novo, tá ligado? Ainda não parei pra ver o que chegou de novo, mano Vou ter que parar pra testar essa addon ainda Tá, o esquema vai ser Eu quero achar o Inê, mano Eu acho que é ele Beleza Bom, ele não morreu Ele não morreu Ele não morreu Ele tá ali Pô, é jutsu, mano Quer que eu faça o quê, velho? Não tem o que fazer Não se quebrou, meu mãe Não tem o que fazer É jutsu, mano Tá aí pra todo mundo usar Vou ficar aqui Será que ele me viu? Eu acho que não Eu acho que ele viu sim Não viu Não acendei a vez Ou ele viu e tá metendo o louco Ele não viu Será que ele viu? Não viu Ele tá me procurando Mas ele não sabe onde eu tô Ele tá me procurando Mas ele Fazer o quê, mano? É jutsu, filho Ele usou também Nem se ele usou Porque eu não poderia usar Tá Deixa eu ver esse cara, velho Calma Tá, se eu sair daqui Vai ser um problema Mano, ele não morreu Com esses jutsu, mano Caraca, ele não morreu, velho Bom Se ele não morreu com isso Eu não sei o que eu posso fazer agora Tá, mas ele literalmente não morreu Nossa, a sorte é Ele é meio vesgo Não, meio ceguinho, né, mano Ele é meio ceguinho, velho Beleza? Aí Cara Se esse jutsu não matou ele Eu não sei o que mataria, velho Eu não sei nem se ele tá mudando Esse aqui é o maior problema O tempo é que a minha missão tá bugada, mano Depois eu vou tentar divulgar a minha missão, velho Eu preciso fazer modo novo Nossa, eu tenho item aqui Preciso fazer modo novo, velho Esse também é o problema Cara, se eu ver ele Eu puxo de novo o jutsu, mano Não tem problema não, tá ligado É guerra, mano Tá aqui, é pausar Se ele pode usar Ele usou esse jutsu em mim No segundo episódio Porque eu não poderia usar também Tá aqui, é pausar, tá ligado Tá aqui, é pausar, mano Tá o Pablo Lost Bom Não vou ficar andando com eles E também não tem o que eu fazer Acho que eu vou fazer missão, velho Vai mandar bem a real Vou mostrar pra vocês Que minha missão não funciona Pra mandar a real Vou mostrar pra vocês Que a minha missão não funciona, galera Ó, vou vir aqui Ó, vou até fazer ela com jutsu, mano Ó Start Missão Essa Ó Bom Bom Nem meu jutsu funcionou Beleza Ó Meu Deus do céu Onde está spawnando Mano Que miserável Que miserável Beleza Aí, ele está tomando Está tomando dano, pelo menos Tá Level up Tá, mano Não quero saber do level up, velho Quero saber por que esse bicho não está morrendo Era pra ele morrer, mano Era pra ele morrer com isso Mas eu acho que é porque ele já está voando Esse é o problema Morreu Nossa, o Lost e o Pablo Foi de Nossa, os caras Foi de De revés gay, mano Nossa Nem era pra acertar eles Véi É E não passa Não passa 34 Mano Eu derrubei todo mundo Do servidor de Cipá, mano O Inetava por perto Eu derrubei ele Sem querer, mano Mano Acho que eu derrubei os caras Sem querer do servidor, mano Mas Não, agora não foi na maldade, galera Não Agora foi sem querer, mano Cara, deixa eu te ajudar Agora foi sem querer Eu juro, mano Ah, mano Minha missão bugou Eu não sei o que fazer, tá ligado? Foi uma da minha real, mano Eu não sei o que fazer, velho Minha missão bugou, mano Acho que eu vou ter que parar E fazer uns modos Mas eu vou esperar Acalmar um pouco Pra fazer uns modos, velho Mas, meu Deus, mano Eu buguei tudo, mano Meu Deus, mano Tô fazendo os caras Perder o PC nesse guerra, velho Pô, galera Mas não foi na maldade, mano Vocês viram, velho Não, mano Mano, não foi nada na maldade, galera Só aconteceu, mano Não me culpem, velho Não me culpem, mano Por favor, não me culpem Calma, cara Calma Tá... Tá tudo bem Todo mundo morreu Mano, pelo visto Eu buguei geral, galera Sim, eu buguei todo mundo, mano E o que eu fiz? Eu fiquei farmando aqui já faz mais de uma hora Até porque já é três horas da manhã Tô sozinho aqui no servidor Esse aqui foi o resultado do meu farm, tá ligado? Eu já fiz aqui um jogan E também fiz um manto tem sem gan Por quê? Porque eu vou precisar desse manto tem sem gan, galera Pô, o que que é isso aqui? Ah, é o das sombras Só que, mano É triste Porque, olha aqui, galera Pra eu pegar aqui e fazer o manto tem sem gan, tá ligado? Foi, mano, foi bem facinho Eu já tinha o tem sem gan Jogando aqui Fui com umas gogol damas e paz Sobrou duas Porém, esse aqui é um modo de defesa, galera Esse aqui é um modo interessante Porque eu pego mais de 200 de vida Porém, galera Vou ter que usar ele pra troca, mano Infelizmente Pô, eu acho que eu consegui duplicar, mano Cara, se eu conseguir duplicar Esse aqui vai ser muito GG Vamos ver Karma da esperança Beleza, eu não tô conseguindo pegar Uma Karma da esperança, galera Ai, mano Caraca, eu não tô conseguindo pegar Uma Karma da esperança, galera Meu Deus do céu, mano Bom Eu preciso do Karma da esperança Eu vou ter que relogar do servidor, véi De novo, mano De novo, mano Ô, meu Deus do céu O servidor tá lagado Aí, galera, pronto Consegui trocar, mano Perdi aqui um T-100 gan Mas eu consegui duplicar Duplicar Ah, não sei nem falar Mas tá bom Isso daqui já é o que importa, galera Eu vou ter que fazer esse Biakugan dourado Mas antes eu vou ter que fazer isso Pra ruxar no Biakugan dourado E por que eu quero ruxar no Biakugan dourado, galera Quero fazer o modo do Ishiki E pra isso, mano Eu preciso desse Karma Ishiki V1 Eu vou precisar desse Otsuki Mode Mano, ele é um modo muito difícil pra fazer, mano Porque eu vou precisar do Rinnegan azul Caraca, mano O Rinnegan azul é... É tenso Deixa eu ver O azul como faz O do vermelho, mano Caraca, mano O Rinnegan Vamos ver aqui Vermelho E o vermelho precisa do dourado Dourado Um Jogun Mano Ah... Rinnegan Momoshiki Caraca, galera Mas eu não vou precisar usar o Momoshiki, não Por aqui Pra isso, eu vi o Rinnegan Momoshiki E o do dourado Ah, mas é o do Momoshiki, sim Tá, eu já tenho... Ah, mano Isso aqui é fácil fazer, galera Pô, o Rinnegan é facinho fazer, galera Caraca, mano Bom, eu não vou conseguir fazer agora Mas eu guardo o Rinnegan, galera Guardo o Rinnegan e guardo o Jogun Que eu vou precisar usar depois Bom, é praticamente isso Esses são os itens que eu tenho Talvez... É Eu vou conseguir fazer no próximo episódio Eu buguei em geral Mas eu tô começando a ficar forte E eu vou provar pra vocês que... Não vou provar nada, boda Eu vou perder mais um Guerra E é isso E eu vou conseguir fazer no próximo episódio 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 E eu vou conseguir fazer no próximo episódio